Olá, bom dia, bem-vindos a mais uma semana de aulas. Eu sou o professor Vítor Rebelo, professor de física ou desportiva na ZAEC de Arcos Valdez. Esta semana propomos um conjunto de exercícios de mobilização articulada e, no final do vídeo, vou apresentar-lhes o desafio para tentarem fazer durante a próxima semana. Mas, para começar, vamos fazer um ligeiro aquecimento. Sem sair do sítio, vamos marchar. Muito bem. Vamos levantar um pouquinho mais as suas. Muito bem. Agora vamos correr sem sair do leitão. Mais um bocadinho. E agora, a mesma coisa e voltamos a levantar um bocadinho mais as suas. Vamos lá. Vamos levantar um bocadinho. Está quase. Vamos caminhar. As suas para atingar o acesso do sítio. Vamos levantar um bocadinho. Agora vamos fazer o mesmo. Correr o acesso do sítio. Mas, vamos tentar ficar com os atingares currados. Ok? Vamos lá. Vamos Laura. Estamos tomando os zoos. E a pessoa atéится. Vamos alinharem os dalíneos. E...... e deixe-nos o descanso e agora vamos fazer atuações laterais paradas 1 2 3 4 e 6 6 7 8 9 e 10 vamos fazer um bocadinho e a seguir são os burros ok? e vamos lá parados 1 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 7 7 7 9 2 1 2 3 4 5 6 7 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 3 4 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 3 1 2 3 2 3 4 1 2 3 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 4 5 5 6 5 5 5 6 1 2 2 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 2 3 2 2 2 3 2 5 6 7 8 9 10 10 11 12 12 15 14 15 15 16 15 16 18 15 18 20 20 20 20 21 21 20 20 21 23 23 23 23 24 25 26 27 27 28 28 22 21 27 26 28 28 21 22 24 24 24 Faz um bocadinho. Descansar, querido. Próximo exercício vai ser marcha, mas estou com a perna esticada. Volta do pé do queiro. Vamos começar. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro e vinte. Vamos descansar. Estamos quase no final. Abertem. Podem beber um pequeno de água. Um exercício seguinte e vai ser o último exercício antes do desafio vai ser burpees. Podem fazer de duas maneiras. Podem fazer. Vamos ao chão. Lança as peças para trás. Os dois ou um de cada vez. Preparados. Chão. Abrares. Em pé. Ou então. Podem fazer das duas maneiras. Deixar ele mais fácil. Deixar ele mais fácil fazer. Deixar ele mais fácil. Ok. Descanso. Deixar ele mais fácil. E agora continuamos o vídeo. O desafio para esta semana vai ser um teste de equilíbrio. Como é que é o teste de equilíbrio? Vamos tentar, com um apoio apenas, tentar aguentar um minuto sem pousar o apoio que está levantado no chão. Dicas para ser mais fácil. Primeiro, abrir os braços. E a segunda, fixar o olhar num único ponto e concentrar-se nesse ponto. Como é que inicia o exercício? Escolham um pé para ficar no chão, braços abertos, colocam o pé no joelho e então começam a contar. Tentem o máximo do teste, o que dá 100% é um minuto sem apoiar o pé. Vocês vão ver que ao princípio pode ser um bocadinho difícil, mas se treinarem um bocadinho, rapidamente aguentam um minuto inteiro sem pousar o pé. Quando conseguirem, com o pé, vocês escolheram, têm que experimentar com o outro pé. A mesma coisa. Listo. Se começarem, se acharem muito difícil o exercício, ao princípio, podem, ao invés de colocar o pé no joelho, podem pôr o pé um pouquinho mais baixo. Quando já dominarem bem esta posição, aí sim. Pé no joelho e aguentar a posição o máximo que conseguirem. Disse anteriormente. Um minuto é a 100%, vale a pena estar em mais de um minuto. Podem pedir aos vossos pais para cronometrar e, como disse, braços abertos para equilibrar melhor e fixar o olhar no único ponto. Espero que tenham gostado desta aula. Podem repetir esta aula duas ou três vezes por semana. Peçam aos vossos pais para estarem por perto. Se tiverem dúvidas, eles podem ajudar. E, para a semana, há outro vídeo com o professor Renato. Tchau. 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 Tchau.